A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dormindo sozinho no pó do caminho Enchada palmado, relento soldado Na ponta do estio e o medo na tarde E os lobos lá longe e as asas de abutres sem cara Enchada palmado, relento soldado Na ponta do estio e o medo na tarde E os lobos lá longe e as asas de abutres sem cara E os lobos lá longe e asas de abutres sem cara A CIDADE NO BRASIL